Mano, tá aqui um carro diferenciado Esse aqui eu nunca tinha visto nesse estilo Nunca na minha vida Esse carro aqui, pouca gente conhece Kia Optima Motor 2.4 Inclusive o mesmo motor de Sonata Deixa eu falar em Sonata Sonata? Sonata, ele está em peso ali, ó Calma aí que a gente vai cortar um pouco aqui MW Série o que? Eu acho que é 328? Série M Só esse cabelo Mas enfim Estava falando nos Sonatas ali, ó E esse motor, não sei se você sabe, Lian Esse motor, esse carro, aliás, tem o mesmo motor que o Sonata Mesmo motor, é um Sonata só que daqui, entendeu? Só que, o que acontece? Eu acho, eu particularmente, vou falar a minha opinião Eu acho esse carro aqui Dez vezes mais bonito No mínimo umas cinco vezes mais bonito que o Sonata, galera Mais estiloso, ó Dá pra montar um projeto que fica bem mais chamativa Só que, por sequia, parece que tem mais preconceito Vou mostrar aqui a traseira pra vocês desse carro Olha isso Mano, olha a traseira desse carro Esse daqui é um carro 2011, 2012, 2013 Eu não sei o ano certinho Mas, de 2011 até 2013, eu acho E, ele é bem à frente do tempo do Zeig Sabe, parece um Jaguar Lembra um Jaguar, um Aston Martin Alguma coisinha do tipo Então, ó, pra quem não conhecia Esse aqui Que é ótimo Show Elétrica Elétrica